No último final de semana, o trabalho de limpeza e desastoreamento no segundo lago foi concluído. No primeiro lago, a revitalização foi finalizada há cerca de 30 dias. De acordo com o prefeito, Guilherme Ávila, ao todo, as atividades das máquinas nessas duas represas da região dos lagos duraram quatro meses. A remoção da vegetação, da areia e da sujeira que estavam acumulados no fundo das represas é importante para que seja possível regular a vazão de água durante o período de chuva. Nós começamos inicialmente no ano passado com uma dragline cedida pelo estado no primeiro lago, mas o trabalho iria demorar muito. Então nós fizemos uma licitação para terceirizar esse serviço e contratamos uma empresa para que pudesse entrar com máquinas mais modernas e um volume maior de máquinas para fazer o desastoreamento desse lago, tanto do primeiro quanto do segundo lago, que nunca foi feito, do segundo lago nunca foi feito, do primeiro nunca foi feito adequadamente. Foi só construído e com o tempo o volume de terra que vinha com as águas, com a própria chuva, quando se tinha um volume muito grande, enchiam e assoreavam o lago e deixou aquele aspecto muito ruim, que além de tudo também não contribuía mais para poder fazer funcionar como uma grande comporta no período de chuvas. Com os serviços realizados, a capacidade de armazenamento de água no primeiro e no segundo lago praticamente dobrou, aumentando em 80 mil metros cúbicos. Não tinha mais o que fazer, tanto no primeiro quanto no segundo lago. No segundo lago tinha locais que a lâmina d'água tinha 15 centímetros de altura. No início do lago, quem se lembra, aquele volume, parecia quase uma mata de tanta terra que acumulou naquele local. Então nós tínhamos que fazer esse desassoreamento, foram retirados mais de 80 mil metros cúbicos de terra para que pudesse ter novamente esse volume de água, além de embelezar o local, o nosso principal local de lazer aqui da cidade, também funcionar como essa comporta, como eu disse, de água nos períodos de chuva. As duas represas já estão novamente com água e agora será iniciada a segunda fase do trabalho, que deverá ser concluído no final do primeiro semestre de 2015. Já demos início ao procedimento do enchimento do segundo lago, ele ainda não está totalmente cheio, ainda falta um pouco mais rapidamente estará cheio. Depois nós vamos colocar novamente os peixes para as pessoas poderem estar pescando, que as pessoas gostam muito de estar vindo aqui na região dos lagos. E agora nós vamos iniciar uma nova fase na revitalização da região dos lagos, que é a parte do paisagismo, que vai ser feita pela nossa Secretaria do Meio Ambiente. Vamos fazer uma ornamentação com plantas que vai dar uma vida maior aqui na região dos lagos. E depois também vamos ver com a parte de obras e infraestrutura, no caso de reformar todas as calçadas do primeiro e do segundo lagos, que são da época da construção ainda da região dos lagos, então tem mais de 20 anos. Terceiro e quarto lago, onde tiver problema, nós vamos refazer. Vamos construir uma ciclovia para as pessoas poderem estar utilizando aqui esse local, que é muito gostoso, muito frequentado. E vamos trocar a iluminação colocando LED, colocando iluminação colorida, câmera de segurança, para impedir o vandalismo e também dar segurança às pessoas que aqui frequentam. Tenho certeza que nós vamos aumentar muito o volume de pessoas que sempre gostam, que sempre gostaram e vão gostar ainda mais de frequentar a nossa região dos lagos.